Boa tarde, Rosimara. Os copos foram localizados no início da manhã. A confirmação do terceiro copo chegou por volta das 11h45. Todos estão carbonizados sem ser possível identificar. A aeronave foi localizada na Serra do Mar, aqui no trecho da praia de Maresias. Localizada por um mateiro, morador da região, que conseguiu chegar até o local e identificou as vítimas. A defesa civil, parceria com bombeiros, polícia ambiental e pessoal do parque estadual, já foram para o local, estão na mata fechada nesse momento, para poder reconhecer o local. A polícia civil também já enviou perícia para lá, para fazer a identificação e todos os trabalhos necessários para que os copos sejam retirados de lá. E ontem à noite as buscas foram dificílimas. As aeronaves sobrevoaram apenas por alguns minutos, mas o mau tempo não facilitou. Nesta quarta-feira, as buscas no litoral norte foram interrompidas diversas vezes devido ao mau tempo. De acordo com o chefe da defesa civil da costa sul de São Sebastião, os fortes ventos que atingiram o litoral norte na última terça-feira podem ter prejudicado uma tentativa de pouso na região de Maresias. Ele esteve sobre voo aqui ao heliponto de Maresias, mas não fez nenhum pouso. Ele fez duas voltas no heliponto e em seguida ele partiu em direção à cidade de São Sebastião. Nesse inteirinho veio uma rajada de vento muito forte que nós tivemos aqui de 70 km por hora na hora que foi feito, que ele teve a abordagem no heliponto. Provavelmente, não sou legal nesse assunto, mas provavelmente influiu nesse acidente. De acordo com a Força Aérea Brasileira, o helicóptero Robson R-44 com prefixo PPCLE decolou do aeroporto dos Amarais, em Campinas, às 8 horas da manhã da última terça-feira com destino à Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Antes faria uma parada no Guarujá, no litoral paulista. O último contato com a torre de controle foi feito duas horas depois da decolagem, quando os tripulantes sobrevoavam a região de Mauá, na Grande São Paulo. Depois disso, o helicóptero desapareceu e desde então a FAB deu início às buscas. Na empresa de táxi aéreo onde a aeronave ficava, ninguém quis falar sobre o assunto. Moradores de Maresias afirmam terem visto um forte barulho e um clarão na mata. Estava saindo para o trabalho já, entendeu? Estava saindo para o trabalho, inclusive sentido por onde eu escutei o barulho do avião, porque eu estou trabalhando lá próximo. Eu vi o nevoeiro, estava uma ventania forte e eu vi o helicóptero. Só que o que eu vi assim, daqui a pouco ele parece que sai de lado assim, ó, e deu aquela claridade e eu não vi mais nada. A notícia do desaparecimento do helicóptero logo repercutiu em Campinas. Neste site de relacionamento na internet, dezenas de mensagens de otimismo e pedidos de oração ao empresário André Martins, que pilotava o helicóptero. Helicóptero.